E Gustavo, Black Alien? Vamos fazer uma última? Vamos lá, vamos fazer essa última. Qual que nós vamos ouvir agora? Quem é você, Black Alien? Essa pergunta eu faço pra mim todo dia. Quem é você, Black Alien? Eu vou descobrir um pouquinho. Quem é você? Muito obrigada, manos e minas. Até o próximo programa. Fiquem com Deus, valeu. Drica Barbosa no próximo programa. Tchau. E aí Nem duvido as coisas que nego tem dito Suas rimas são receitas de um conflito Admito como mitos de ordem psicológico Verso é o cochilo da lógica Era do bang bang invisível Home theater amplifica digitalmente O som da vitrola na lógica Que é possível, impossível que não foi tentado Sou tentado o tempo todo Queimo um possível Responsável pelas coisas que eu prezo Quando eu escrevo eu rezo Sempre uma oração Pra diarar contenção E uma intenção seguida de ação Eu peço Passo por onde eu passo Arrumar o quarto Para arrumar o mundão Demora, mas eu faço Uma semana pra arrumar Meia hora pra bagunçar Matulião por dia Dá tudo que tu quer E o outro que você precisa O nome dela é tecnologia Eu quero que se exploda No estilo mestre Uda Quantos 42 anos você tem? Eu procuro minhas origens e o meu fim Sendo assim desculpa as origens dos meus fins Camarinha, camarim Botiquinha, botiquim Mato representa seu significado Rejeto minha tranquilidade O meu brilho aqui nesse recado E de um desânimo triste Que se equilibra num filete de fé É Levanto a guarda e deixo você feliz Com a melodia, o melodia Com o mediano pé Quem é você? Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? Ei, você! Quem é você? Quem é você? Me diz quem é? E você? Mestre Luiz Melodia Tem dinheiro na manhã Nossa folha na bagunça Malagossa, malagossa Não dá pra recortar Favelas da terra Reza saúde Educação em plenitude De rodar com gols E tatuar com gols E tatuar com gols E você? E você? E você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? Ei, você! Quem é você? Quem é você? Me diz quem é? Eu falo a verdade Verdade que nem sempre está presente Na realidade Eu penso no quarto Eu penso a rua O bairro Eu penso a cidade Cada ida, cada chegada Cada estadia, cada saudade Apocalipse não na igualdade Espíritos no mundo material Sou o cachorro da paz It's all for now Eu penso o estado O país, a América O planeta, a mereta imensa Lugar tranquilo e feroz Menor ele fica quanto maiores formos nós Bem rápidos em milhas náuticas Marinhas, quantos nós? Quantos de nós? Reis e rainhas Nós somos o povo Cadê nossa voz? Dê minhas minhas Gustavo eu convido A palavra e o ar Que a transporta da boca ao ouvido A dar um rolê com o cidadão no horário Relógio às quatro e vinte Eu tô sempre no horário Nunca sofri da síndrome do esperto Fechado com o certo Não é em todo o contexto, amigo Que funciona o conceito De manter o inimigo mais perto Quem não é visto não é lembrado Me lembra de vários rostos No crowd daqui ao alambrado Vivo o presente Mas tá no bolso a chave Do molho do meu passado Se eu abrir meu irmão É querer chamar os cachorros de volta Depois de abrir o portão Tenho sonhos e ambição O segundo sem ganância O primeiro com os pés no chão Quem é você? Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? Quem é você? Número 6, 3, 2, 1, 1